Estás cansada Trabalhaste na minha seara Te chamei para este fim És uma flor tão linda Serás plantada no meu jardim És uma flor tão linda Serás plantada no meu jardim Porque te abates, oh minha alma Não desespere, espere Deus Ele te ama, ele te entende Ele te leva para o céu Ele te ama, ele te entende Ele te leva para o céu Tua esperança está na glória A vitória vem do teu Senhor Tens no céu uma coroa Preparada pelo Salvador As fugas que marcam teu rosto Breve chegarão ao fim És uma flor tão linda És uma flor tão linda Serás plantada no meu jardim És uma flor tão linda Serás plantada no meu jardim Porque te abates, oh minha alma Não desespere, não desespere Deus Ele te ama, ele te entende Ele te leva para o céu Ele te ama, ele te ama Ele te ama, ele te entende Ele te leva para o céu Ele te ama, ele te ama, ele te ama 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 Tchau.